Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super. Se você gosta do canal, por favor, se inscreve, desce o dedo no like, porque hoje nós estamos aqui cobrindo uma etapa de Rally com o nosso patrocinador a pneu free e vamos pegar o carro do Lucas aqui. Prazer, Lucas. Bem-vindo ao canal aqui. O Lucas, ele é piloto de Rally e ele tem um carro aqui, um Gol, todo preparado, né, Lucas? E ele corre com os Momo OutRun M2. E a gente vai falar um pouquinho sobre a performance do pneu, não só sobre a performance do pneu, sobre a performance do Lucas aqui, né, na verdade. Falaram que ele é um grande piloto e ele tá gostando do pneu, certo? Certo. Eu já, em duas edições anteriores, eu usei já esse pneu, né? Então a gente já deu uma boa testada nele. Legal. Fala pra galera, onde que a gente tá hoje? A gente tá em Morretes, a cidade, né? Isso, Morretes, Paraná. A etapa, como é que chama essa etapa aqui? É Serra da Graciosa, alguma coisa assim? É, é o Rally histórico, né, que é o Rally da Graciosa. Essa edição de hoje tem 50 anos de Rally nessa cidade, nesse lugar. Então é uma etapa muito tradicional no Rally brasileiro. E é uma honra, um privilégio poder subir a Serra da Graciosa, que é tão conhecida. Exatamente. E por muito tempo ela não pôde subir durante esses 50 anos por questões normas de trânsito, enfim. E tudo mais. E a gente tá podendo voltar. Faz ano passado a gente já conseguiu subir. E esse ano a gente vai botar à prova esse pneu lá nessa serra que a gente não subiu. Conta pra gente aqui, Lucas, o que que tem aqui, o que que você tem nesse carro hoje de preparação pra poder andar no Rally com ele? Vamos dar uma volta aqui, você vai mostrando pra galera. Esse carro ali tem todo o sistema de segurança, né, que é o Santo Antônio dentro dele pra fazer a segurança do produto do navegador. Os bancos de competição, né, sistema de extintor de incêndio. Esse sistema é aquele que se acontecer alguma coisa você aperta e ele já joga todo no carro. A gente tem uma chave dentro do carro ali, junto com a chave geral, que a gente gira pra um lado e dispara o extintor. Ou se a gente estiver numa situação que a gente não consiga fazer isso por algum motivo, quem estiver do lado de fora consegue puxar por aqui também. A chave geral e o extintor de incêndio, né? Legal. Então, ó, galera, são três dias de evento, tá? Hoje é sexta-feira, é quatro horas da tarde aproximadamente agora. Vai começar, vai ter a largada, já devem até estar chamando aí. E vamos só mostrar mais aqui, ó, o que que tem aqui na parte de preparação. A gente tem o volante, esparco, e os bancos esparco também. Isso, isso. Aí tem parte de relógio, né, que é o ponta-giro, tem temperatura de água. Esse carro dessa categoria é a categoria RC5. Ela não permite muita preparação em questão de motor. O motor tem que ser original, só com preparação de injeção eletrônica. Não pode, é filtro esportivo. Você já usa alguma injeção aqui? A gente usa uma injeção que é feita por um rapaz de Curitiba, e daí a gente ganha alguns cavalos aí. Então, que injeção que é que usa aqui? Uma Mega Spirit, uma FuelTech, você sabe? Não, não tem marca. É um amigo nosso de Curitiba que desenvolveu uma central pra esses carros de ralim. Pô, que legal, né? A gente tem uma série de regulagens que tem aqui que volta ela e mexe, né? Faz os acertos. Então, basicamente, a parte mecânica, o carro é 100% original. O motor, a parte interna do motor é original. Cabeçote, comando, isso aí não pode mexer. Só pode mexer na categoria RC4, que daí é preparação livre, sem mexer na cilindrada do motor. Tá bom. Legal. E daí, por último, aqui a gente vê as rodas e pneus aqui. Isso daqui é um jogo de roda, vamos ver aqui o tamanho. Nós temos, ó, um 95, 55, 15. Exatamente... Galera, esse daqui é exatamente o pneu que a gente corria com o Peugeuzinho lá nos Track 10. Agora a gente tá mostrando uma categoria diferente do Track 10, o Rally. O Rally, ele pode ser em asfalto, em terra, em cascalho, pode ser em qualquer modalidade, certo? Você corre em qualquer etapa com esse pneu aqui? Não, esse pneu a gente tá testando ele nessa prova de morretes, né? Nessa prova de morretes. Tá. É a primeira vez que você vai rodar numa prova oficial com ele ou ainda não? Não, eu já rodei nos anos anteriores, em duas edições. Eu já rodei com o M2 e já andei com o M3 também. E teve um ano que a gente participou com o Roda Aro 16, né? Ah, tá. O M3 é a partir do Aro 16, né? Do Aro 16, exatamente. Tá, então isso daqui é roda da roda de liga leve. E isso daqui é pneu Momo lá da pneu feio, também você pode hoje em dia comprar na roda de liga leve. No final vai passar um feedback pra gente do que você achou? Com certeza, com certeza. É uma etapa difícil, são aquelas pedras, né? Não é cascalho, como chama aquilo? Aquelas pedras grandes que são aqui, né? Antigamente, as o Paralelepípedo, exatamente. Então, ou seja, é bem difícil guiar o carro nessa etapa, certo, Lucas? Não é uma coisa bem tranquila. É bem escorregadinho. O Lucas vai passar um feedback aqui. Lucas, boa sorte então nessa primeira etapa. Ele tá com bastante câmera no carro aqui pra gente pegar tudo que vai acontecer, beleza, galera? Vamos ver como que ele vai sair nessa... Agora é a primeira etapa, né, Du? É, a gente vai sair pra... Chama a primeira etapa aí? Primeira etapa aí? Primeira etapa. A gente vai sair pra ela agora e hoje a gente faz três trechos cronometrados. Um de dia e dois noturnos. É, três noturnos, são quatro especiais. Quatro especiais, então legal, galera. Vamos pegar o máximo de imagem que a gente conseguir aqui, valeu. E assim que for dando, a gente vai passando feedback do pneu. Do que tá acontecendo aqui. Durante as etapas aí. Valeu, galera. Valeu, galera. E aí 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 Muita gente na pista Ya Muita gente na pista Que fica perigoso Daí eles optaram por cancelar subir o deslocamento ela né E aí E aí E aí agora no trecho pra em deslocamento também pra ver como é que tá, pra ver se larga a última especial, né? Mas por enquanto tá show de bola, a gente já... Tempo, tempo, como é que você tá? Primeira subida, a gente veio o primeiro que a gente tá andando pela primeira vez pro Gol, né? A gente sempre correu de Peugeot. Ah, sempre correu de Peugeot antes. É, então eu tava me adaptando ao carro ainda um pouco, mas mesmo assim a gente tá em segundo ainda, um segundo atrás do primeiro, então... Ou seja, meu, o carro tá bem acertado, tá fino. Não, tá fino, é um outro Gol que tá em primeiro também, inclusive, então a gente sabe que a briga vai ser firme até o fim. Mas essas condições climáticas é sempre uma loteria, então a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente vai pra cabeça pra tentar buscar esse tempo aí e passar. Primeiro lugar. É isso aí, cara, é muita emoção, galera. Não dá pra explicar pra vocês, meu, tipo, todo esse ambiente aqui que vocês estão vendo, meu, as viaturas, os carros, cara, a noite, os LEDs ligados, é muito louco. Vocês precisam conhecer esse esporte aqui. Animal, parabéns, Lucas, por esse pedaço aqui, ainda talvez hoje à noite ainda tenha mais uma etapa e mais uma sessão. Vamos aguardar o que a organização vai definir. Valeu! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos ver, eles ainda vão conversar lá, mas vamos descobrir agora, estão abrindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olhando a princípio, está tudo bem ali, né? Mas aí o capo não entra. Vai, vai dar a mão. Os mecânicos trabalhando ali. Uma fumacinha e parece que era um quarto cilindro. Vamos esperar eles abrirem lá para ver o que aconteceu. Olha o Lucas aí, cara de velório. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, 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 vai.